Olhem só como modifico o campo harmônico apenas pela presença da sexta baixada. Temos aqui o campo harmônico formado em tétrades. Então, sempre onde tiver esta nota lá bemol, temos um acorde diferente do campo harmônico de dó maior. Vamos ouvir a sonoridade destes acordes tocando a maior harmônica. No segundo grau, então, nós temos um ré meio diminuto. No quarto grau, temos um Fá menor com sétima maior. Olha só que beleza! Já no sexto grau, um Lá bemol com sétima maior e quinta aumentada. E aí, no sétimo grau, um Si diminuto. Então, isso significa que esta mesma escala pode ser usada para todos os sete acordes do seu campo harmônico. Vê o seu Alex do Sétio.